Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E este vídeo é mais um vídeo com dúvidas, as várias dúvidas que o pessoal me deixa aqui nos comentários no YouTube e eu fico muito feliz em poder tirar essas dúvidas, em poder discutir sobre o projeto de pesquisa, sobre o TCC de vocês, isso é muito gratificante. Se você tem alguma dúvida em relação ao seu TCC, a sua pesquisa, deixa aqui nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E se você está chegando agora aqui no canal, se você não me conhece, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes. Neste canal eu falo de metodologia científica, além de muitos outros assuntos ligados à área da educação. Se você é professor, está estudando para concurso, tem vários materiais aqui que podem te ajudar. E o forte, o principal, assim, do meu canal é trabalhar com o TCC, é ajudar no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, do mestrado e do doutorado para contribuir de alguma forma com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Bom, e a dúvida que eu trago agora vem da Kátia Andrade. A Kátia diz o seguinte, Muito bem, Kátia, isso é uma dúvida muito comum entre os alunos. As vezes, as pessoas pensam primeiro no título, para depois pensar no tema do seu TCC. Quando a gente faz um trabalho, primeiro a gente começa pelo tema, primeiro a gente pensa o que a gente quer pesquisar. Então eu quero pesquisar, por exemplo, sobre a gestão escolar. Então você tem lá, gestão escolar. Mas o que eu quero pesquisar sobre a gestão escolar? Ah, eu quero pesquisar sobre os tipos de gestão escolar. Então eu tenho a gestão autocrática, a gestão democrática, a gestão laissez-faire, sei lá, tem vários tipos de gestão. Muito bem. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um movimento de delimitar o tema. Através dessas perguntas a gente vai delimitando. Quando a gente consegue delimitar o tema, depois que a gente tem toda a estrutura do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, todo o projeto de pesquisa, que foi um vídeo recente, que eu relancei agora aqui no canal, o vídeo sobre o projeto de pesquisa, depois a gente vai pensar no título. Pela ordem dos fatores, obviamente, primeiro o leitor vê o título, assim como um livro. A gente escreve um livro, um artigo, um TCC, a gente escreve um livro, e a última coisa que a gente coloca é o título. Uma das últimas coisas que a gente coloca é o título. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a respeito do título. Para o leitor, é a primeira coisa que ele vê. Agora, para o escritor, neste caso, você, para o escritor, é uma das últimas coisas que a gente vai pensar, é no título do seu trabalho. O título tem que envolver o tema? Tem, tem que envolver o tema. O título tem que envolver o seu objetivo? Tem, tem que envolver o seu objetivo. Mas o título a gente vai pensar depois. Eu costumo brincar falando que o título do TCC é como se fosse o nome de um filho. Primeiro você faz o filho, depois você pensa no nome. Algumas pessoas pensam no nome antes, né? Mas aí, de repente, nos últimos instantes, você muda o nome do filho. De repente você pensa alguma coisa para o sexo masculino, e aí acaba vindo um bebê do sexo feminino, ou vice-versa. Então, não esquenta a cabeça com o título. O título é importante? É, mas antes do título, primeiro a gente precisa pensar no tema, problema, objetivo, hipóteses, justificativa, metodologia, né? Todos os itens que são de um projeto de pesquisa, para depois a gente dar um nome para ele, tá? E aí, para você fazer o nome do... Para você dar o nome do seu trabalho, você assiste o vídeo que está aqui nas descrições do vídeo, que aí tem um passo a passo com sugestões de como você montar o nome do seu TCC. Mas antes do nome do seu TCC, primeiro tenha bem claro o tema, o problema e os objetivos. Tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, não só para a Kátia, mas para você que está me assistindo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se você não for inscrito no canal, se inscreva. É um imenso prazer ajudar no seu trabalho. E deixe aí os comentários, deixe seus comentários. A gente está em período de quarentena, em casa. É um imenso prazer poder responder os seus comentários, aqui em formato de vídeo, sem edição, sem muita coisa. Liga a câmera, fala o que tem que falar. Eu consigo me expressar muito melhor, te dando essa devolutiva em forma de vídeo, do que em forma de texto. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, e até o próximo.